Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de receitas na nossa air fryer. Pois é, hoje tínhamos mais um videozinho daqueles bem bons com receitinhas na nossa air fryer que eu acho que vocês vão adorar esta receita. E porquê? Porque é feita com sobras, ou pelo menos normalmente é feita com sobras. Sobras de quê? De bacalhau. Lembram-se da receita de ontem que não sobrou? A receita de ontem não sobrou nem o nico de bacalhau, mas muitas das vezes nós fazemos bacalhau ou assado ou de qualquer outra forma, ou cozido, ou o que for. E o que é que nós fazemos a essas sobras de bacalhau? Primeiro eu quero saber o que é que vocês costumam fazer. Deixem aqui embaixo nos comentários. Segundo, eu vou fazer pataniscas de bacalhau na air fryer. Sim, é isso que vamos fazer. São muito mais saudáveis porque não são fritas em óleo, não são fritas em óleo, por isso eu acho que vale a pena testarem esta receita aí na vossa casa. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos passar aos nossos ingredientes. Então, para as nossas pataniscas precisamos de bacalhau. Eu desfiei-o e depois piquei um bocadinho o bacalhau para ele ficar assim mais pequenino. Temos farinha. Eu tenho aqui cerca de 30 gramas de farinha mais ou menos, mas depois é conforme ficar na textura certa. Salsa e cebola. Temos 3 ovos, sal e pimenta. Então, agora vamos passar à montagem das nossas pataniscas. Vou bater os ovos, vou colocar a farinha, o bacalhau, vou picar a cebola e a salsa a gosto, temperar e depois vamos levar isso tudo à nossa air fryer. O acompanhamento das nossas pataniscas será legumes salteados. Eu vou fazer brócolos com couve coração salteada. Eu acho que é o que vai bem aqui, mas também ficaria bem aqui um arrozinho de feijão. Eu vou fazer brócolos. Bem, então temos aqui a massa das nossas pataniscas pronta. Tive que deitar um bocadinho mais de farinha para ficar um bocado mais consistente. Vocês depois adequam às vossas quantidades e ao vosso gosto. Eu vou colocar as nossas pataniscas aqui no papel vegetal, na air fryer, mas podemos fazer também assim em forminhas. Estas são com fundo removível, são de tartes, mas também funciona bem. Eu vou fazer uma de cada para vocês verem. Bem, nas forminhas o processo é simples, é só colocar a massa na forma. Já temos aqui uma patanisca. Se não for na forma, é diretamente no papel vegetal. Então, é super fácil e rápido de se fazer, certo? Agora, o que é que nós vamos fazer? Levar a air fryer de 200 graus, 12 minutos. Ao fim dos 12 minutos, vemos como é que está a patanisca. E, entretanto, enquanto isso acontece, enquanto essa magia toda acontece, vamos pôr os nossos legumes a saltear. Enquanto elas estiveram a fazer, temos aqui uns leguminhos salteados. Então, vamos ver como é que ficam as nossas pataniscas? Olhem que lindas! E está aqui um cheirinho maravilhoso! Então, vocês viram como é que ficaram as pataniscas na air fryer? Super bem, super deliciosas, sem óleo, nada de serem gordurentas. É só incrível! E ficam muito boas! Vocês depois adaptam à vossa maneira, temperam com os temperos que vocês mais gostam. Dependendo da quantidade de pataniscas que querem fazer, vocês vão aumentando os ingredientes. Essas coisas todas que vocês sabem, não é? Então, eu já almocei, já as comi e sobrou apenas uma patanisca. Mas quero que vocês vejam assim, mais ou por menor, como é que elas realmente ficaram. Olha, só o aspecto das pataniscas. Ficam super boas! Se vocês quiserem que elas fiquem menos toçadinhas, deixem-lhe um bocadinho menos de tempo. Se quiserem que fiquem mais, deixem-lhe um bocadinho mais. Mas elas ficam perfeitas, acreditem em mim e façam-lhe em casa. E deixem aqui nos comentários, porque eu quero saber tudo. Quero saber tudo o que vocês têm experimentado na Airfryer. Aqui embaixo nos comentários, que é para eu saber como é que tem corrido. Ok? Pronto! Não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários também as receitas. As próximas receitas que querem ver aqui na Airfryer. Qual é o próximo tema que vocês mais querem ver. E também não percam a receita de amanhã, porque a receita de amanhã também vai ser assim uma receitinha rápida, deliciosa, bem, espetacular na realidade. Não podem perder a receitinha de amanhã. É a nossa última receita destes vídeos de peixe na Airfryer. Por isso não podem mesmo perder, ok? Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso gosto, partilhem, comentem, subscrevam essas coisas todas. E vemos-nos então amanhã com a próxima receita de peixe na nossa Airfryer. Tchau!